Sejam bem-vindos ao novo Visa Rambi! E aí, galera da ESEC no Brasil? Aqui é a Gabriela, MC Bibi Piar, e eu tô aqui pra dar boas-vindas à nossa nova planilha que vai ter tudo sobre visto que a ESEC precisa saber. Nessa planilha, vocês vão encontrar algumas informações. Primeiro, vocês colocam o país que vocês querem saber, colocamos todos do mundo, e a operação. E lá vocês vão encontrar tipo de visto, número de violações que é referente ao ano anterior, ou seja, agora 2018, tá referente a 2017, a documentação necessária pra tirar esse tipo de visto, uma observação minha sobre o Process Time ou alguma coisa assim, o comentário do MCBP, MCBP daquela operação, como também um link pra embaixada pra vocês realmente confirmarem que tudo que tá lá na planilha tá sendo respaldado pelos consulados e pelas embaixadas. A gente também tem uma segunda app onde vocês vão encontrar o FAQ, e lá vocês podem colocar feedback, sugestões, desbloqueios e também perguntas, e a gente vai estar respondendo vocês o mais rápido possível. Então, é sempre importante ressaltar que essa é a central principal de visto da ESEC no Brasil e única, então qualquer informação que não esteja aí, não põe isso como verdade absoluta, sempre venham falar comigo caso tenham alguma dúvida. E esse Visa Hub, a última atualização dele, foi referente à nova lei de imigração vigente desde novembro de 2017. Então, sempre estejam consultando, porque possa ser que tenha mais atualizações, os acordos federativos, bilaterais, e a gente vai estar sempre atualizando um BOE. Então, quando você for fazer um processo de visto, confere o Visa Hub, que vai estar tudo certo. Beijo e até mais!